Música Os passofundenses estão atrasados na entrega da declaração do imposto de renda. De acordo com o relatório da Receita Federal, 62% das declarações ainda não foram entregues. O total de passofundenses que deve declarar é superior a 38 mil pessoas. E esse número, o número atual é menor em relação ao mesmo período do ano passado. Vale lembrar que o prazo para fazer a declaração termina agora no dia 29 de abril. E quem perder está sujeito à multa. E amanhã, feriado de Tiradentes, os supermercados de passofundo vão estar fechados. O atendimento normal retorna na sexta-feira, assim como nos órgãos públicos, unidades básicas de saúde, agências bancárias, Correios, o Fórum e a UPF também, entidades que não vão fazer feriadão. O atleta da UPF, Maicon Mancuso, foi vice-campeão da 24ª Rústica Interestadual realizada na cidade de Alpestre. A prova contou com a participação de mais de 700 atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Bom, o tempo no feriado de Tiradentes deve ser com pancadas de chuva. As altas temperaturas devem ficar para trás. Veja mais na previsão. A previsão do tempo para a quinta-feira é de muitas nuvens com chuviscos em passofundo. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 25. A sexta-feira será de céu encoberto com pancadas de chuva. Mínima de 17 graus e máxima de 24. Se você é professor e tem interesse em aprender mais sobre o ensino à distância, a UPF Virtual está com inscrições abertas para um curso de formação docente em EAD. Podem participar professores do ensino fundamental, médio e superior. Vão ser dois módulos, um com 20 horas e outro com 40. Se você ficou interessado, consegue outras informações pelo 3316-8254. Passar a madrugada na universidade jogando videogame e aprendendo mais sobre RPG, mangás e o mundo nerd. Foi exatamente isso que os participantes do 4º Seminário Nacional de Inclusão Digital fizeram. Eles viraram a noite de segunda para terça no Espaço Mundo da Leitura aqui da UPF. A proposta era discutir as novas tecnologias na leitura e na escrita por meio da interação entre pessoas e ferramentas digitais. Enquanto a maioria das pessoas já estava pensando em dormir, essa galera recém chegava no Espaço Mundo da Leitura na UPF. Munidos de celulares, computadores e tablets, os apaixonados por games e tecnologia participaram do primeiro laboratório de cultura digital do CENID. E se engana quem pensa que a intenção era apenas virar a noite simplesmente jogando videogame. O nosso mote do CENID como todo é a liberdade digital de aprender. De onde é que vem isso? Vem de um grupo de pessoas que cria mecanismos para poder aprender o que quer, quando quer, quando não quer na internet. Então, dentro do Seminário Nacional, a gente achou que nós, enquanto uma universidade comprometida com formar cidadão para o mundo de hoje, a gente precisava romper um pouco com os paradigmas, por isso a gente está aqui na madrugada, e conhecer um pouco desse mundo nerd, desse mundo geek que geralmente a gente vê de fora. As horas passavam e ninguém ia embora. O que a cultura geek quer dizer é a educação? Qual é a oportunidade que nós temos em abrir os olhos e conhecer um pouco a dinâmica dessa lógica da colaboração, do fazer juntos, do trabalhar de madrugada, do não precisar estar em um espaço específico para poder se divertir, para buscar informações, para imaginar, para ter criatividade, para resolver problemas. Esse lugar é um lugar de formação de leitores. Se nós estamos recebendo pessoas que adoram games, são pessoas que leem a linguagem dos games. O game é uma narrativa da mesma forma em que um livro ficcional é uma narrativa. E cria emoções, cria uma série de sensações, conforme vai andando, chegando aos desafios e ao final. Então, nós estamos muito felizes de receber pessoas de diferentes lugares, não só de Passa Funda, mas de outros lugares. E nós estamos abertos cada vez mais aos interesses, às preferências dos jovens. Porque enquanto universidade, enquanto escola, nós estamos muito distantes das preferências dos jovens. A movimentação no mundo da leitura atraiu não só quem participava do CENID, mas também os adeptos à cultura nerd de passo fundo, que ajudaram a promover a primeira edição do laboratório. Eu fiquei muito surpresa com a proposta da UPF, porque geralmente é uma coisa que a gente sempre está procurando um espaço para fazer. A gente ficou bem surpreso e bem feliz, porque acho que é uma reviravolta bem interessante, porque o mundo nerd, por muito tempo, ele permaneceu meio que marginal. E hoje a gente vê o contrário, que as pessoas estão olhando mais para esse universo. Então, acho que foi uma sacada muito legal do CENID abrir esse espaço também para a gente ter um momento totalmente diferente. Também essa proposta da madrugada, a gente ficou, nossa, vocês querem abrir de madrugada para a gente na segunda, assim, que loucura. Loucura é entrar no mundo da leitura e dos games e sair de lá com a cabeça fervilhando de ideias, prontas para serem aplicadas dentro da sala de aula, por exemplo. Eu alio sempre o meu trabalho de arte com tecnologias, com jogos, enfim, que eu possa fazer com que haja um link entre as atividades, que elas se tornem bem mais interessantes. É uma experiência nova, né? É uma oportunidade, assim, ímpar, que tomara que dê certo, para que se repita. Eu acho muito interessante, eu vim de curiosa mesmo, não estava nem imaginando o que ia acontecer, né? Mas eu estou achando muito interessante, muito bom. Viu só como as ferramentas digitais podem sim ser utilizadas de forma criativa para ajudar na aprendizagem, tanto na escola quanto na universidade. Nesse mundo cercado pela mobilidade e pela rapidez da informação, cada um é capaz de criar seus momentos de aprendizagem, de acordo com os seus interesses. Essa galera escolheu fazer isso de forma divertida. O canal de notícias de hoje fica por aqui. Dá uma passadinha no nosso Facebook, UPF TV, e nos acompanhe também por lá. A gente se vê amanhã no feriado, ao meio dia e 30. Até lá. A gente se vê amanhã no nosso Facebook, UPF TV, e nos acompanhe também por lá.